Tiquinha, a Bia, a Tiquinha, a Tereza e a Bia comendo flor do Ipê Amarelo. Assim como as galinhas, elas adoram. Por isso que eu plantei, olha lá, o Ipê Amarelo. As flores que caem no galinheiro das caipiras e das espanholas, elas comem. O que cai para fora, eu recolho e trago para as outras aqui que não tem no galinheiro delas ainda. Mas esse pezinho aqui, olha, é um Ipê também que eu plantei. Se não me engano, ele é o rosa. As três aprenderam a comer esses dias. Aquelas, logo que eu trouxe, elas me interessaram muito. Aí eu fiquei oferecendo, acabou que elas acostumaram a comer. As galinhas já comem desde sempre, né? Desde que eu comecei a criar lá, elas passaram a comer a flor do Ipê Amarelo. Né, Tiquinha? Então, pega uma aqui na minha mão. Aí, filha. Você é tão boazinha. Vem? Vocês não veem, né? A Tereza e a Bia são muito estressadas. Só as zangolas que não acostumaram a comer. Então, Tiquinha. Já está cheia. Estão lindas, né? A Bia ainda está querendo. Vamos jogar mais um pouquinho aí, Bia. Toma. Não, a Bia não. Essa é a Tereza. A Bia é essa aqui, ó. Está difícil de eu guardar esses nomes. Era João, Manuel e Arthur José. Agora eu tenho que... Acostumar com... Com o novo nome. Então, essa é a Bia. E a da cara preta é a Tereza. E a Tiquinha. Né, filha? Então, é isso, gente. Mais um videozinho das patinhas. Comendo flor do ipê amarelo. Para dar uma variada. Tem uma... Um enriquecimento alimentar aqui. Ambiental também. Que elas distraem pegando as folhinhas. As florzinhas. Até o ipêzinho delas aqui começar a florir. E cair naturalmente. Eu vou trazendo para elas. Quando cai do lado de fora do galinheiro. Bom, então é isso. Até o próximo video. Tchau.